Esse relógio aqui é do século XVII. As engrenagens são tudo de madeira. É do século XVII isso daqui. É tudo as engrenagens. Tem até umas engrenagens aqui. É de madeira. Olha as engrenagens deles. É tudo de madeira. Eu comprei para reposição. Aqui tem alguns relógios meus. Tudo alemão. Tudo. Tudo. Olha. Espera aí. A maioria é tudo jungas. Esse daqui tem até a suástica aqui. Não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver. Mas tudo bem. Olha. Esse daqui eu entalhei. Tem uns pouco aqui. Esse daqui é tudo entalhado à mão. Eu fiz o entalhe tudo em cerejeira. Não sei se dá para ver. Olha. Deixa eu pôr contra o sol. Acho que não dá. Não dá para ver. Mas tudo entalhadinho. Esse daqui é feito pelo meu primo lá em Treberg. Ele tem essa fábrica de esses relógios. Ele que me envia as máquinas. Você vê o som dele. Só que essa é de tubo. Olha. Parece uma catedral daqui. Eu aproveitei. Que é um degrau aqui. Esse aqui é um degrau aqui. Esse aqui eu fiz. O mês passado. Estou esperando a pessoa lá de Binas me retirar. Esse daqui eu fiz. Eu fiz a caixa. Olha. A caixa. E a máquina vem. Meu primo manda para mim. Que ele fabrica. Essas máquinas na Alemanha. Está vendo? Só que esse não é de tubo. Esse é o normal. Tem mais relógio. Tem. Onde vem a minha casa tem relógio. Mais uma vez aqui. Bom. É isso aí. Tchau.